Olá, amigos do YouTube! Vou sempre pra vocês mais um gameplay de Italkington Pool, no qual vamos continuar as melhorias A Bahia Pirata, onde já tem vários amiguinhos do Tom aqui circulando, mas falta várias coisas pra gente deixar 100%, né? Tem até coisas bem sujas aqui, tem coisas quebradas, temos que dar um trato nessa parte aqui do Parque Aquático do Tom e seus amigos, que já tá incrível. Olha só, galera, o quanto que a gente já construiu, que a gente já restaurou, tá muito da hora essa aventura, né? Mas vamos lá pra fase 78 pra gente acumular chaves e conseguir utilizar essas chaves nas melhorias. Já lembrando que se você curte aqui essa série no canal, não esqueça de deixar seu like, viu? Seu joinha é super importante. E beleza! Já começamos aqui com uma fase que aparenta ser difícil, hein, galerinha? Na moral mesmo... E lá, e aí, é difícil mesmo. Temos até essa hélice ali, que eu detesto essas hélices, elas me dão muito trabalho. Mas, por enquanto, tá tudo tranquilo, eu acho que eu vou conseguir dominar essa fase, porque... Ah, deu certo! Porque sim! Eu ia falar o porquê e até buguei ali do porquê que eu ia conseguir. E vamos ver as melhorias que a gente tem pra fazer aqui, ó. Esse refúgio ficaria mais legal com toboáguas. Vamos construir alguns, beleza? E aqui em cima a gente tem... Construir a loja de doces, galera. Vamos primeiro aqui embaixo, nos toboáguas, né? Pra aquela parte ali. Vamos lá! São duas piscinas aqui, a gente tem um interruptor ali pra acionar também. Então já vamos ficar de olho no interruptor. Legal! Agora eu tenho acesso a essa parte interna. E... Gastei movimento à toa! Ai, 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 velho! É sempre muito frustrante gastar movimento à toa. E aqui eu vou jogar o nosso queridão, belezura? E eu tô gastando movimentos pra caramba, né? Tô só com cinco aqui. Já é perigoso o esquema, já é bem perigoso. Vamos ver, eu vou jogar aqui o vermelhinho. Ah, eu queria que o vermelhinho encostasse ali, cara. Não deu bem como eu queria. E beleza! Não deu bem como eu queria também. Aqui vai dar certo. Deu. E caraca, velho, aqui... Vai, vai! Isso! Nossa, por essa nem esperava, cara. Eu fiz ali, mas eu não imaginava. Não tinha esperanças de que ia funcionar aquele movimento maluco. Vamos lá, fase 80. Meu, como a gente tá progredindo bacana, né? Já estamos na octagésima fase aqui do Talkington Pool. E o jogo tá incrível. Eu não enjoei nem um pouquinho. Porque, velho, não tem como enjoar do jogo, galera. O jogo, ele tá direto com mais conteúdo, mais desafios. Cara, o jogo é animal. É muito legal. E, por falar em legal, essa fase não tá legal. Ela tá me... Nossa, que isso! Foi só elogiar o jogo que o jogo tá ferrando comigo? Que isso! Assim não é legal. Mas, tranquilo. Eu tenho bastante vidas ainda. Inclusive, eu tenho algumas vidas guardadas. Reservadas. Porque eu ganhei aí na roleta diária. Lembrando que todo dia você pode entrar no game e assistir um anúncio e girar uma roleta. Aí você ganha um prêmio bacana. Ai, 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 ai. Tá. Vermelhinho, vermelhinho. Chega de me dar trabalho, vermelhinho. Caramba, essa fase aqui vai ser difícil. Vamos lá. Ok. Vai ser bem difícil essa fase. Nossa! Bem difícil mesmo, galera. Vamos lá. Vou ter que tentar mais uma vez. Já encontrei a dificuldade aqui deste gameplay, hein? Vai ser nesta fasezinha aqui. Bem complicadinha. Mas, de começo, vamos lá. De começo é meio óbvio. E eu errei. Como que eu errei algo óbvio? Não sei. Vamos lá. Beleza. Pelo menos, ó. As rosinhas aqui eu vou dar jeito. Legal. E o amarelinho aqui que é o problema. Esse que fica embaixo é que sempre é o problema pra mim. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo muito bem que é aquele ali que acaba sendo um problema pra mim. E lá vou eu gastar mais uma vida. Galera, e vocês? Também tiveram dificuldade aqui na fase 80? Quem já tá na fase 80, comenta aqui. Quero saber se vocês tiveram alguma dificuldade nesta fase. Beleza. Aqui eu vou jogar ele ali. Ok. Agora vem a dificuldade. Será que compensa mais eu levar ele pra lado? Que eu acho que vai compensar mais, né? É. Não, filhão. Não é assim. Beleza. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Deu certo. Que maravilha. Tava parecendo que ia ser difícil demais. Mas consegui contornar a situação. Vamos melhorar aqui embaixo primeiro, né? Então preciso de mais uma chave pra fazer a melhoria ali. Construir aquele toboágua. Nossa. Três piscinas, cara. Ai, ai, ai. Eu fico tão impressionado quando vem três piscinas que eu nem reparo direito o que que tem nas piscinas, cara. Na moral mesmo. Vocês também passam por isso? Quando é muita coisa que vai aparecendo, vai, sabe, mostrando as piscinas, aí eu perco até o... O... A atenção. Porque eu fico nervoso. Mas, ok. Olha. Bom, não... Ei, laia. Não posso me gabar muito aqui de ter ido bem porque... Sabe como é que é, né? Tenho 18 jogadas aqui. E vamos lá. O vermelhinho aqui. Destrói tudo o vermelhinho. Vai. Isso aí. Tem que destruir bastante desse gelo. Beleza. Verdinho. Vai, verdinho. Faz um alvoroço aí. Legal. Show de bola. Show de bola. E... Eu errei. Perdi uma jogada. Errei a mira. Mas, de boa. Tá tranquilo ainda. Dá pra passar se o jogo deixar também, né? Vamos ver. Legal. Legal. Não podia deixar esperar aquela rodinha vim, senão eu ia me ferrar. E aqui eu vou jogar o amarelinho. E aqui eu vou jogar o verdinho. E aí sim, galera. Mais uma fase concluída. Muita alegria. É sempre muito divertido passar essa fase. Olha que legal ele aqui passando pela rampinha. Nossa. Olha que legal. Ele tá mó curtindo aqui essa... Essa parte ali que a gente fez da ponte. Vamos lá. Esse refúgio ficaria muito mais legal com tomboáguas. Vamos construir alguns. Vamos lá então, Tom. Olha que legal. Aí eu curti, hein? Aí eu achei da hora. Eu acho que fica mais bacana esse segundo aqui. Combina mais, acho que, com as cores, né? Vamos lá então aplicar. Muito legal. Quero ver a galerinha descendo essa toboágua depois. Bora lá, Tom. Olha só o Tom Trabalhador. Cara, que da hora. Olha que a bandeira preta lá em cima. Que da hora. Bandeira pirata. Show demais. Então essa parte aqui de baixo tá concluída, hein, galera? A parte concluída ficou lindo demais. Ficou muito atrativo aqui. Acho que é uma parte muito bacana do nosso parque de diversões. Aqui o parque aquático, na verdade, né? Do Tom e seus amigos. Olha que bacana. Essa parte aqui é tipo um escorregador. Vocês viram o gatinho andando ali? Que da hora. Cara, tem vários detalhes que a gente vai jogando, vai prestando atenção. E é muito legal. Olha que bonitinha também a nossa gatinha ali olhando a vista, ela andando. Cara, é tudo muito interativo pros gatinhos. Isso eu acho muito legal desse jogo aqui. Você vai olhando os detalhes, dando um zoom e você vê que tem vida, parece, dentro do game. Isso é muito da hora. Mas, galera, era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês. Só fazendo essa melhoria aqui do Toboágua na nossa parte aqui central. Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. Lembrando que eu vou continuar com essa série se vocês derem bastante apoio. Então já deixa seu like, compartilha. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o jogo, qualquer dúvida, sugestão. E é isso aí, galera. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau.